E um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros nesse final de semana na área central de Londrina. Foi lá no final da Avenida Jorge Casoni, na Vila Casoni. Os bombeiros foram acionados por moradores do bairro que ficaram preocupados com a fumaça alta. Quando os bombeiros chegaram no local, se depararam ali com um lixão, literalmente um lixão, e um pequeno foco de incêndio. Rapidamente, o fogo foi controlado ali pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. O medo era do fogo se alastrar ali e atingir algumas casas ao redor.